A Comissão de Educação do Parlamento se reuniu essa semana para discutir a experiência de Cuiabá no que diz respeito à implantação dos ciclos de formação humana nas escolas municipais. A reunião teve a participação de representantes das Secretarias Municipal e Estadual de Educação, além da contribuição remota de profissionais de Mato Grosso e outros estados. É uma referência nacional à qualidade do ensino público ofertado pela Prefeitura de Cuiabá. E nós pudemos hoje aqui tirar dúvidas, entender como historicamente tudo isso começou, quais foram os grandes obstáculos que a Prefeitura teve, como é que superou os obstáculos e como é que a cada ano o nível de aprendizagem aumenta junto aos alunos da rede pública da capital. Então foi, sem dúvida, uma reunião muito importante, onde nós aprendemos muita coisa e queremos colocar várias dessas questões em prática para melhorar a qualidade do ensino na rede pública estadual. Durante a reunião foi apresentada uma perspectiva histórica do desenvolvimento da rede de ensino municipal, como, por exemplo, a discussão da primeira proposta de política de ensino por ciclos, o projeto Escola Saran, no final da década de 1990. A Secretária Municipal de Educação falou sobre a proposta atualmente implementada em 167 unidades de ensino de Cuiabá. A gente tem muitas crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, que a gente tem um trabalho, a criança fica de forma integral na escola, das 6 da manhã às 6 da tarde, e aí tem o ensino fundamental, que a criança já começa com o meio período. Temos experiências diferentes, nós temos escolas com o trabalho também integral do ensino fundamental, nós temos uma experiência, nós temos experiência com a escola cívico-militar, e tudo isso só vem para contribuir esse novo modelo de ensino que Cuiabá tem. Segundo a secretária, a alfabetização continua sendo nos principais desafios da gestão, no que se refere ao modelo de educação por ciclos. Nós temos um material estruturado, além do livro didático, que a gente tem como apoio, não é como uma cartilha, é como um apoio, a gente tem o material qualificado para criança de primeiro, segundo e terceiro ano. Agora a gente também implementou para criança de 5 anos, né? Então é do PROAC, Programa de Alfabetização Cuiabana, que a criança tem esse trabalho, ela tem a quantidade de horas por dia, que ela precisa trabalhar com esse material para desenvolver melhor. E um dos pontos positivos que a gente está tendo dentro de toda essa estrutura, principalmente da alfabetização, é a gestão do tempo. O professor, ele está alinhado com a gestão do tempo, ele precisa de lembrar que a sala de aula tem horário da entrada e horário da saída, então ele precisa aproveitar esse tempo da criança. A qualidade do ensino em Mato Grosso e a implementação do modelo de escola ciclada devem continuar a ser objeto de debate nas próximas reuniões da comissão. Nós vamos continuar duas vezes por mês, até o final de março, quando devemos apresentar um relatório que deverá apontar os caminhos para a melhoria da qualidade do ensino público no Estado. Gostaria até de conhecer a proposta de outros municípios do Estado, como o deputado Wilson Santos está colocando, está fazendo essa instigação a nível de Estado. Isso é muito importante porque a gente precisa de troca de experiência para pegar o que está dando certo e também agregar a nossa proposta.